Meio morto, meio sem água, meio sem ar. Estas são as tuas memórias, de tarde em tarde, no fundo de um vale, à sombra de um líquido e murcho, e noites de trezentas horas. O brilho mais amado, pálido, tênue, o menos fátuo dos brilhos, que refusões. Quanto tempo pode ter durado? Cinco, dez minutos? Não mais. Sim, não mais, não muito mais. Mas a minha orla celeste ainda brilha. Antigamente contava, contava até trezentos, quatrocentos, e ainda com outras coisas, as chuvas, as campanhas, a conversa dos pardais ao amanhecer. Contava, contava para contar, depois dividia por sessenta. O tempo estava passando. Eu era o tempo. Eu comia o universo. Agora já não. Você muda ao envelhecer.